O maior homem do universo, ele ficou entre dois ladrões. Eu estou aqui entre dois homens. Um é acusado de tráfico, que é esse aqui. É o Jefferson. Está preso à disposição da justiça. Jefferson, você é ligado ao submundo do tráfico? É ou não é? Ele não fala, é o direito dele. Agora, só que ele está aqui preso, exatamente por ser um dos homens que é ligado ao tráfico aqui na cidade de Timor, no estado do Maranhão. Um deles deverá descer para a penitenciária de Pedrinhas. Não sei se é o Jefferson. O Jefferson não quer falar, não quer se defender. Jefferson, não dá para sair dessa vida, não? Você está nessa vida desde quando? Não fala. Seria bom que ele agisse assim, quando tivesse que usar o entorpecente, principalmente contra jovens. A prisão de Jefferson, um homem que não fala, mas que está à disposição da justiça. E o delegado Michel já passou toda a ficha dele. Tráfico na cidade de Timor, na lente. E toda a tela da deventeira. Dez.